Eu tenho a grande alegria de compartilhar com vocês o conteúdo dessa preciosa relíquia, o livro Oração que Transporta os Montes, de Gordon Landsey, um dos grandes generais de Deus que já está com o Senhor, que foi usado com milagres e poder. Este exemplar, que chegou nas minhas mãos há mais de 35 anos, não foi publicado por nenhuma denominação evangélica no Brasil, mas a sua publicação foi feita pela própria Cruzada de Literatura para ganhar as Nações para Cristo. Eu espero que o áudio da leitura que farei desse livro possa abençoar a tua vida. Todos os direitos são reservados para CFNI, Christ for the Nation. Os fins desse trabalho são exclusivamente educacionais e de fornecer acesso à pessoa com quaisquer tipo de deficiência amparado na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. A tradução das referências bíblicas citadas foram lidas exatamente como está no livro. Voz, Davi Daniel Oração que Transporta Montes Cruzada de Literatura para ganhar as Nações para Cristo Capítulo 3 O Segredo de Louvar Queres aprender o segredo da oração que transporta montes? Oração que transforma as coisas? Oração que se põe em contato com os infinitos recursos de Deus unipotente? Que ao invisível torna visível? Que fará liberar o poder do céu em benefício da humanidade? Bem, podes aprender o segredo dela. Porém, quem o faz deve primeiro estar disposto a seguir as suas regras. Os discípulos pediram Senhor, ensina-nos a orar. Em narrativa de Lucas acerca da oração dominical Lucas 11, verso 1 ao 4 Pediram os discípulos a Jesus Senhor, ensina-nos a orar. Havia uma razão para esse pedido. Tinham sido eles testemunhas do estupendo ministério sem par de Jesus Viram-no curar enfermos Viram-no purificar o leproso com um toque de suas mãos Testemunharam o seu poder de curar cegos e surdos Observaram que até mesmo os elementos respondiam ao seu mandar A sua voz aquietavam seus ventos E as ondas do mar, revoltos, se acalmavam Como podia ele realizar essas coisas? Qual o segredo de tão grande poder? A princípio, tudo lhes parecia mistério Mas gradualmente foram conhecendo o segredo Jesus possuía esse poder porque sabia orar Ao continuarem os discípulos dia a dia Na companhia do Senhor Nasceu-lhes no coração O desejo ardente de aprender a orar Um dia, ousaram pedir a Jesus Que ele os ensinasse Não hesitou o mestre em atender-lhes o pedido Não era alguém que jamais guardasse Para si só os seus segredos Os homens, muitas vezes, têm tentado monopolizar o poder Porém, Cristo, não Ele veio ao mundo para ensinar os outros A fazer o que ele fazia Queria que os seus discípulos Aprendessem a realizar obras ainda maiores João 14, verso 12 Ensinar-lhes-ia a orar E começou dizendo-lhes que desta maneira Deveriam fazê-lo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Ao terminar sua oração paradigma Concluiu-a com essas palavras Pois teu é o reino E o poder e a glória para sempre Amém Nestas sentenças revelou Cristo O segundo grande segredo de orar A prece que alcança Deus Começa e finda com adoração Orar começa com adorar Nosso Deus é grande e bondoso Tudo quanto somos ou viemos a ser Devemos exclusivamente a Ele O doador de todo o bem e de toda a dádiva perfeita Portanto, como criaturas para com o seu Criador Devemos a Deus a nossa sincera adoração e louvor O primeiro elemento da prece é Pois, a adoração É aqui justamente onde muitos erram Encaram a oração A maior parte das vezes Como simples meio de obter socorro numa emergência Este é, sem dúvida Um dos propósitos de orar Porém, muito longe está de ser o único Deus removerá montes Fará parar, se preciso O sol e a lua nas suas órbitas Mas requer também Alguma coisa da oração Que poderia exigir Ele, o Eterno O Todo-Suficiente Que teríamos nós porventura Para oferecer Aquele que rege os mundos Existe, na verdade Alguma coisa que nós podemos dar a Deus Algo que ele busca E a sais deseja Nossa adoração consagrada Visto que a criatura Tudo deve a ele É, pois, justo e digno Que o adore Os homens devem louvá-lo Todos os dias de sua vida É o que declara o último versículo Do Salmo 150 E tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor Fizemos menção No primeiro capítulo Da narrativa Da mulher samaritana Junto ao poço de Jacó Ela suscitara a pergunta Sobre qual o melhor lugar Para o ato de adorar E aquela pobre alma Não esclarecida Jesus propiciou Uma das suas maiores revelações Dizendo Mas vem a hora E já chegou Quando os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Porque são estes Que o Pai procura Para os seus adoradores Cristo assim revelou Que uma coisa Deus busca da raça humana Algo que lhe pode ser dado Se os homens o quiserem O adorar em espírito E em verdade Quando Jesus esteve na terra Grande parte das pessoas Religiosas da época Haviam transformado a oração Em mera fórmula Uma seita afirmava Que somente em Jerusalém Devia os homens adorar a Deus Outra dizia que O lugar apropriado Era o monte Gerizim Em Samaria Jesus porém Revelou que nem em Jerusalém Nem em qualquer monte Em particular Tinha qualquer coisa Tinha qualquer coisa que ver Com o lugar onde orar Deus é espírito É unipresente Portanto Deseja que todos o adorem Onde quer que estejam Ele busca os que assim o adorem Satanás Satanás também disputa A adoração dos homens Quando o diabo tentou a Cristo Permitiu-lhe os reinos da terra E a glória deles Se ele prostrado o adorasse Mateus 4, 9 Jesus repeliu com veemência O oferecimento de Satanás Retrucando-lhe Que só a Deus está reservado Render adoração Notai como Cristo Ao orar Rendia graças e louvores a Deus Sua primeira oração registrada foi Graças te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra Que ocultastes essas coisas aos sábios E inteligentes E as revelaste aos meninos Mateus 11, 25 Antes de Cristo levantar Lázaro do túmulo Rendeu graças a Deus Por tê-lo já ouvido Quando as criancinhas o louvaram Ao fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém Ao invés de as repreender Como lhe fora solicitado Respondeu Sim, nunca lestes Da boca dos pequeninos E crianças de peito Tirastes perfeito louvor Mateus 21, 16 O importante na arte de orar É o segredo do louvor E das ações de graças Ingressai na presença de Deus com louvor Apresentai as vossas petições a Deus Com ações de graças Louvai-o pelo que ele já tem feito Os poderes do céu e da terra O poder de remover O segredo de louvar Começai hoje mesmo A formar o hábito de oferecer-lhe O sacrifício de louvor contínuo Hebreus 13, verso 15 Segundo-se